Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Óbvio, salve galera, Bismarck na hora, beleza? Filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein doido? Hoje, finalmente, depois de um ano e meio, quase dois anos, reabrir os cinemas, e o primeiro vídeo que eu e a delegada estamos vindo aqui pra assistir é nada mais, nada menos que o Veloz e Furiosos 9, velho. Rapaz, que ventinho gostoso. E se você chegou com o negócio, já deixa o seu like, já se inscreve no canal pra fortalecer. Isso, deu que foi a minha máscara, segura aqui. Meu irmão, tu é burro, tu é burro, não! Ih, é tão ansiosa pra assistir filme? Não. Não, ela não gosta de assistir filme, rapazinha. Tipo assim, de ação, assim, assim, eu não gosto. Não, mas o Veloz e Furiosos vai gostar, com o Veloz e Furiosos, não é só um filme de ação. Veloz e Furiosos é um filme de tudo, de qualquer porcaria. Ixi, maia! Rapaz, como é que tá aqui lotado, velho? Olha, eu já achei um inscrito aqui, ó. O cinema tá lotado, agora tem que achar os parceiros. E aí, mano? Tá de boa? Tá de boa? Ih, assistiu o filmão lá? Bravo? Gravando pro canal aí, manda que ele sabe daquele jeitão. Pé, doido, vamos assistir lá agora o filme, rapaziada. O irmão acabou de assistir e diz que o filme é bravo. Eu assisti uns vídeos ali, velho. Vou caçar o parceiro que vai assistir com o lado ali. E pra mostrar qual é a ideia, velho. Fechou? Muito obrigado. Aí, ó. O bicho tá ansiando. Manda aí. Bom, tudo bom? Você quer minha esposa, ó. Tudo bom com você? Eu quero minha esposa. Casou já era, né? Puntis, bicho. Estou lascado. Vamos entrar ali agora pra poder ver se tá liberado já a sala. A sessão tá marcada pra 7h15 e já é 7h15. Aqui é a parte da bilheteria, onde compra os ingressos, que é a praça de alimentação, beleza? Aqui já é a entrada aqui do cinema. Vamos ver se tá liberado ali a entrada já pra poder entrar. Ali embaixo, ó, ali é o levador. Aqui embaixo tem outra sala. O 9 tá liberado já? Isso, isso. Sala 1, se eu não me engano. Isso, aqui onde eu vou agora é sua poltrona, beleza? Fechou. É a última esquerda da sala 1. Beleza. Valeu, valeu. Pronto, rapaziada. Vamos continuar, assistir o filmão bravo. Aqui o cartazão aqui, ó. Aqui é a entrada da felicidade. Cê tá doido? Sala 1. A primeira sala. Na verdade, a última sala ali, né? Esperar o parceiro, que é a primeira vez que ele tá vindo. Vamos lá. Olha o trailer. Tá escuro? Tô. Tá escuro? Tô. Droga, é o Brian. Tá de sacanagem. Finalizamos aqui o vídeo, o filme aqui, véi. Cê tá doido, o bagulho é bravo, véi. Pra quem não assistiu, eu deixei uns pedaços aí, sem muitos spoilers, beleza? Filmezão bravo, filmezão top. Recomendo pra quem não assistiu, beleza? Agora vamos pegar descendo pra casa agora, porque o piaço pô lá com a prima lá e deve tá enchendo o saco dela, véi. O bicho é enjoado. Vai lá falar pra vocês, o bagulho foi louco, tá? Só a parte do Ocona que o povo deixou nós no vácuo lá. Eu achei que ele ia aparecer no final, mas deu ruim, fechou? É, você perdeu o final, pô. Teve o final lá ainda. É, que merda, hein? Pô, eu não sabia. Agora vamos caçar o carro, porque eu não lembro onde eu deixei o carro. Achei, tá ali, ó. É o seguinte, meu povo, se você gostou desse vídeozão, mais um vídeo rápido, beleza? Só pra mostrar pra vocês aqui o nosso dia a dia. Mais um vídeozão top pro canal. Deixa o seu like, se inscreve no caso se não é inscrito. Segue nós no Instagram daquele jeito, tá aparecendo aqui na tela o arroba, arroba bismarco.nela.taís. Também vou lendo daquele jeitão. E o gosão tá aqui, ó, bravo. O brabo de Giparaná tá ficando devagarzinho, fechou? Tamo junto e é nóis. Valeu, valeu, fui!